Hoje vamos realizar a extração de óleos, óleos, não óleos, a partir de sementes, e a semente que será utilizada é a soja, plantada em grande quantidade no Brasil. Os óleos vegetais são principalmente triacilglicerídeos, ésteres do glicerol, 1,2,3-propanotriol para os íntimos, com ácidos graxos, e a presença de ligações duplas na cadeia do ácido graxo diminui o ponto de fusão, quando comparado com as gorduras animais, que são saturadas e sólidas. Os vegetais armazenam os óleos como fonte de matéria e energia para a planta que iria se desenvolver a partir da semente. O material utilizado é a soja, cerca de 250 ml de hexano, balão de 500 ml, manta de aquecimento, o soxlet, um condensador Allen e um liquidificador. A soja foi adicionada em um liquidificador, e batida, para aumentar a área de contato com o solvente. Deste material, eu pesei cerca de 10 gramas. E transferi para um cartucho de papel que eu preparei. Este cartucho foi grampeado, e deve ter um tamanho adequado para entrar na cavidade do soxlet. E montei o aparato de extração. A manta, o balão com o solvente dentro, o soxlet e o condensador. Acoplei as mangueiras e iniciei o aquecimento. O hexano entra em ebulição a 68 graus centígrados. Condensa e pinga sobre a soja ainda quente, e extrai os compostos apolares. A cor amarela vem dos flavonoides presentes em pequenas quantidades na soja. Ao lado do tubo maior, sobe um sifão. E conforme o nível do solvente vai subindo, vai atingindo o topo do sifão. A cor amarela vem dosujeos. Quando o líquido faz a curva, ele é drenado completamente para o balão. Agora, inicia outro ciclo e pinga mais hexano não saturado do óleo de soja sobre as sementes. Deixei a extração ocorrer por 5 ciclos, mais ou menos 45 minutos. Por isso, essa extração é chamada de extração contínua. Não é necessário adicionar mais solvente para que ocorra a extração dos compostos. Ele é renovado pela ebulição e condensação do material sobre a amostra. Após esses 5 ciclos, removi o aquecimento e desmontei o aquecimento. Montei a vidraria. Evaporei o solvente no evaporador rotatório. Um sistema pré-montado para evaporação de solventes. Presente em muitos laboratórios de química orgânica. Ao final da evaporação, pesei o óleo obtido. A massa foi de 2,0 gramas, que coincide com o teor de 20% que encontramos na literatura. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção.